Na correria do dia a dia, é difícil resistir às várias opções de lanches e refeições práticas, baratas e sim, muitas vezes gostosas. Eu sou Simone Bá, nutricionista e vou te ajudar a escolher melhor na hora das compras. O produto de hoje é o iogurte adoçado, que pode ser sabor baunilha ou de frutas e geralmente é consumido como uma opção saudável nos lanches ou no café da manhã. O problema desses produtos é que a maioria é rica em açúcares ou adoçantes de má qualidade e aditivos alimentares que são prejudiciais para o nosso organismo. Então hoje eu vou propor uma alternativa para esses iogurtes saborizados. Lembrando que as regras para a substituição que eu vou fazer aqui é que seja um produto similar, ou seja, eu farei um outro iogurte que tenha um valor semelhante, aqui nesse eu paguei R$ 2,15 e que seja fácil de fazer. Então vamos lá! Eu começo picando uma maçã em cubos. Tu pode escolher outras frutas da tua preferência, como morango, manga, abacaxi. Transfiro para uma tigela e acrescento uma colher de sobremesa de mel, também pode ser melado. Adiciono uma pitada de canela em pó e uma pitada de noz moscada. Agora é só misturar bem. Tu também pode acrescentar outras especiarias da tua preferência, como gengibre ou cravo em pó. Cubro com um plástico filme e faço alguns furinhos para sair o vapor. Levo ao micro-ondas por cerca de 5 minutos. Agora é hora de servir. Aqui eu vou utilizar um iogurte natural pronto sem açúcar. Adiciono a calda de maçã e está pronto para consumir. Essa é a minha versão em substituição ao iogurte ultraprocessado. Ele foi feito com fruta de verdade, adoçado com mel e livre de aditivos ruins. E o valor total fechou em R$ 2,40. Praticamente o mesmo valor do iogurte industrializado. Semana que vem eu vou mostrar o preparo e o armazenamento do iogurte natural caseiro. E no final do mês teremos um episódio especial sobre o kefir. Então fiquem ligados. Aqui no canal eu já mostrei uma outra alternativa ao iogurte industrializado. No nosso especial sobre merenda escolar. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse. Por hoje é só. Até semana que vem.